e é só sair fora e esperar quantos já peguei um monte aqui eu só não sei quantos e aí 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 o que que ele fez que era ninguém quer dizer que aí não quer uma esquerda e isso aqui ele esquerdo volta para trás nós temos 25هم e olha eu consigo Eu tô muito sério? Caramba! Vira pra direita, mate! Olha lá, esquerda, esquerda, esquerda! Meu Deus! Sai daí, Luber! Sai daí, Luber! É meu, mate! É isso, olha o reto aí! Volta, volta! Acosta, acosta! Não vai de buzina ainda, velho! Vai reto, vai reto! A polícia não vai dar pra vocês! Tá reto, vai reto! O que eu ia fazer? Eu só tenho vocês! Esquerda, esquerda, esquerda! Esquerda, esquerda, esquerda! Meu Deus! Ah, não viram, cara! Deixa eu ir pra... Desce aqui, desce aqui! Vindo esquerda aí! Vindo! Não pego mais, velho! Não pego mais! Não pego mais! Não pego mais! Meu Deus! O pior que eu vendi eles foram! Vamos pra outra, vamos pra outra! Ai ai! Volta, volta! Volta, volta! Eles vão achar outra! Eles vão roubar a cidade inteira! Deixa eu pegar uma vez! Vou pegar uma vez! Pena que não dá pra puxar a arma do carro, né? Puxa a deezer! A pistola dá! Vai ser pistola? Não! Não dá pra pegar aqui? Pega aqui, ó! E aí E aí E aí